Sete Encruzilhada Na estrada do praileiro É tranca a rua Que se insinua Coludei Medo pra quê? Medo pra quê? Se eu tenho escudo Pra tudo o que é cangerei Medo pra quê? Medo pra quê? Se eu tenho escudo Pra tudo o que é cangerei Sete Encruzilhada Na estrada do praileiro É tranca a rua Que se insinua Sete Encruzilhada Na estrada do praileiro É tranca a rua Que se insinua Que se insinua Coludei Medo pra quê? 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 Se eu tenho escudo Pra tudo o que é cangerei Eu sou o que é particular Eu sou o que é relevant